Você quer deixar seu carro em dia redondo pra viajar, você que vai pro seu trabalho, nada de chegar atrasado, seu carro te deixou na mão, esses outros tempos, deixa tudo certinho aqui na GM Car. Por quê? Precisa fazer vários serviços e tem desconto de 10% em qualquer um, é isso? Com certeza. Porque você quer promoção? Vem pra loja do Gordão. Esse slogan bombou, gente. Não é à toa que ele realmente baixou ainda mais o preço. Quer exemplo? Dá uma olhada. Você vai fazer o quê? Pastilha de freio pra Palio, Corsa, Celte Uno, por quanto? R$70,00 colocada. Bom, só lembrando, além desse desconto que você vai ter, você também tem um presente, negocia direto com ele. Mais, troca de óleo Ipiranga, 20W50 mais filtro, R$60,00. Agora é pra você que pega aquela guia de vez em quando, sabe? Dá aquela ralada na roda, fala, poxa, tem que comprar outra roda? Se quiser, tem aqui também. Mas se você quiser reformar a roda, quanto você está fazendo? A reforma de roda completa do jogo, R$300,00. Gente, o que valoriza o seu carro é reformar a roda, fica tudo bonitinho, tá? Anota o endereço, que aqui fica, na Timóteo Penteado, qual que é o número? R$1640,00. É, meu, esquina com a Avenida Suplicy. E aqui é o seguinte, quer economizar, vem pra... GMK. E quer promoção? Vem pra loja do Goddard. Vem. Vem.